Olá pessoas queridas, é um grande desafio evitar um desastre onde surgem mortos e feridos quando vamos tratar de temas importantes sobre o relacionamento amoroso, quando vamos fazer a tal DR, que é discutir sobre o relacionamento amoroso e ainda se tornar um mestre do seu relacionamento. Vou te revelar aqui um grande segredo, uma regra indispensável e três habilidades para você tornar um ato de amor e bom humor a discussão do relacionamento amoroso. Mas antes disso quero te revelar o que um renomado cientista de casais, o DR Gottman, afirma sobre o que ele chama de relacionamentos mestres. Os relacionamentos mestres são construídos através de três qualidades que são o respeito, a empatia e a compreensão profunda um do outro. Bem, o respeito é a consideração que você tem por aquela pessoa que você escolheu, é a importância que você dá ao seu parceiro, a sua parceira. A empatia é a capacidade de estar no lugar do outro para poder entendê-lo. É calçar o sapato do outro para sintonizar com os sentimentos dela, com os sentimentos dele. E a compreensão mútua ou a compreensão profunda um do outro é uma dádiva, sentir-se compreendido, sentir-se compreendida. Isso amplia muito a conexão entre duas pessoas. Então, para fixar bem, vou repetir que os relacionamentos mestres têm esses três ingredientes que são o respeito, a empatia e a compreensão profunda. E ainda, para um relacionamento se tornar feliz e duradouro, significa que ambos os parceiros sejam reconhecidos, valorizados e aceitos por quem eles realmente são e quem eles vão se tornando. Porque o objetivo é ser capaz de amar o seu parceiro mais profundamente no decorrer de cada ano em que vocês estão juntos. É encantador sermos reconhecidos, valorizados e aceitos por nosso parceiro, não é? E também reconhecer, valorizar e aceitar nosso parceiro pelo que ele é, pelo que ela é e pelo que ele vai se tornando ou ela vai se tornando. Mas como tornar isso uma realidade? Quando as estatísticas demonstram que os casamentos estão tendo muito pouca durabilidade, as estatísticas revelam que as segundas tentativas de casamento, a taxa de divórcio, aumenta para 65% e as terceiras tentativas, a taxa aumenta ainda mais para 75% e ainda tem aqueles casais que permanecem juntos, mas distanciados, descontentes, insatisfeitos e isso demonstra que muitas pessoas optaram por desistir do relacionamento por não saberem lidar com os desafios que são tão intensos. E é um cenário muito ruim, mas antes que você entre em pânico, em desespero, eu te digo que há uma esperança e eu vou te dar uma boa notícia que vem desse cientista de Seattle, Estados Unidos, Dr. Gottman, que estuda há várias décadas relacionamento de casal e ele afirma que os relacionamentos não duram sem conversas. Eu vou repetir porque isso é muito importante, que é os relacionamentos não duram sem conversas, não duram sem as DRs, que é preciso conversar sobre o relacionamento de tal forma que seja possível criar uma melhor conexão com a pessoa amada. Mas a maioria dos casais não recebe nenhum treinamento sobre como se relacionar e muitas vezes não aprendem como se se comunicarem um com o outro e já sabemos que a falta de comunicação nos afasta um do outro e afeta nosso relacionamento. Percebemos também como nossas carreiras profissionais, os nossos filhos e as nossas crises, tanto aquelas pessoais quanto as relacionais, também nos afastam um do outro e no transcorrer da vida afetam nosso relacionamento. Isso pode acontecer também quando você tem um bebê ou quando um de vocês perde um emprego ou durante uma crise de saúde ou quando o relacionamento começa a ficar distanciado, portanto pouco atrativo. Ainda muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre determinados assuntos como sexo, intimidade, outros evitam discutirem crescimento pessoal e espiritualidade, algumas outras pessoas encontram dificuldade de discutir assuntos financeiros e outras evitam falar sobre confiança, compromisso, lealdade e ainda observando os sentimentos que afloram quando surgem através dessas conversas, já é possível avaliar se o relacionamento está indo bem ou não. E quando por fim decidem fazer terapia, quase sempre é tarde demais. Quero enfatizar aqui que os conflitos acontecerão em qualquer relacionamento. Inevitavelmente haverá solavancos em seus relacionamentos, porque é um aprendizado navegar nessas duas vidas diferentes, nessas duas infâncias diferentes, nessas duas histórias familiares diferentes. Não é tão simples aceitar que somos pessoas diferentes e aceitarmos as diferenças e há uma tendência a evitar encarar os conflitos no momento em que eles surgem. Mas ao evitarem lidar com os conflitos, teremos muito mais conflitos depois. E isso é muito comum acontecer nos relacionamentos íntimos. Se você está vivendo um relacionamento comprometido com o seu parceiro com a sua parceira, há pouco tempo ou há muito mais tempo, essa fórmula de desenvolver diálogos para discutir o relacionamento te ajudará muito a fortalecer o seu casamento. Trazerem de volta aqueles momentos mais atrativos e conectados entre vocês, como era no princípio do namoro. Então, fazer o seu relacionamento amoroso durar é aprender a conversar adequadamente com o seu parceiro, com a sua parceira. E a discussão do relacionamento, ou ADR, é árdua para a maioria dos casais. Muitos fogem dela como o diabo foge da cruz. E provavelmente já deve ter vivido a experiência de desejar falar algo que estava gerando um incômodo ou um conflito. E o tiro saiu pela culatra. Foi um desastre e ambos saíram machucados. Ao invés de ajudar vocês se sentirem mais próximos, mais ligados um com o outro, ADR pode ter criado mais barreiras, mais mágoas, distanciamentos. Surgem os medos de falar e de aprofundar sobre determinados assuntos. Porque existem visões diferentes de mundo. Nós temos formas diferentes de entender determinados assuntos, como o sexo, o dinheiro, os sonhos, trabalho, família, espiritualidade e tantos outros temas. E mesmo que você ou seu parceiro ou parceira seja um do tipo um falante e o outro do tipo meio calado, serão as palavras, o jeito, a maneira de falar, assim como também os gestos e expressões que acontecem e que transitam entre vocês. E como falar determinados temas que levam a estados de maior abertura, flexibilidade e também compreensão. E quando isso acontece, a recompensa é que você amará mais o seu parceiro, amará mais a sua parceira, até mais que a sua primeira noite. Como é possível, você deve estar pensando, é possível através do aprendizado, em tornar a discussão do relacionamento um ato de amor e também com bom humor. E isso é o que vocês dois precisarão desenvolver se estiverem dispostos a criarem uma liga sólida e manter-se unidos. Então, como tornar um ato de amor e de bom humor a discussão do relacionamento? Então, vamos lá. O primeiro é o segredo. O segredo para criarem um amor duradouro e que cresça com o passar do tempo é bem simples. Priorize o relacionamento. Isso é, decidam dar um para o outro tempo de dedicação, tornando isso uma prioridade. Dêem a máxima prioridade de tempo de dedicação um para o outro. Tempo de dedicação ao relacionamento significa que vocês vão reservar um tempo de comum acordo para estarem juntos, para criarem encontros frequentes e especiais entre vocês, com a intenção de se conhecerem de uma forma mais profunda, atraente e bem-humorada. Mas a vida pode ser tão incrivelmente atribulada que a simples ideia de encontrarmos um tempo para mais uma atividade pode se tornar uma obrigação opressiva, uma obrigação avassaladora. No entanto, reservar uma noite, uma tarde, uma manhã para o encontro é muito mais do que uma obrigação. É um compromisso com o seu relacionamento e um compromisso com as suas esperanças de ter um casamento feliz. Para isso, será muito útil e os ajudará definirem um horário específico e regular a cada semana para priorizarem esse seu compromisso com o relacionamento. Olha, a menos que alguém esteja na UTI, transforme o seu encontro num evento do tipo intransferível e inegociável de ser adiado. Priorize seu relacionamento. Reserve um tempo como se fosse festejar um aniversário ou irem a uma igreja para festejarem um batizado ou qualquer outro evento especial que vocês respeitem muito celebrar e que não faltariam por motivo nenhum. As noites do encontro são como os do namoro. Devem ser sagradas para honrarem o seu relacionamento. Anote em suas agendas com antecedência, mesmo que seja apenas uma hora. Prepare-se e se faça presente. É um compromisso sagrado. E os encontros não precisam ser caros, não precisam gastar dinheiro. Na verdade, eles não precisam custar nada. Façam um piquenique, vão passear, sentem-se num parque. Existem infinitas maneiras de passarem o tempo juntos sem se endividarem. Quanto aos filhos, veja se um membro da família confiável ou então um amigo próximo pode ajudar a cuidar dos seus filhos enquanto estiverem passando esse tempo especial juntos. Se isso não for possível, troquem com outros casais, amigos, os cuidados com os filhos para que, assim, ambos os casais possam aproveitar e desfrutar dos encontros alternadamente. Ou, se isso não for possível, busquem uma babá que tenha uma recomendação. Vejam o que mais faz sentido para vocês. Onde há uma vontade, há também um caminho. Os filhos, eles estão constantemente modelando você. Outro passo nesse encontro importante é beba pouco ou nada. Isso é, limite seu consumo de álcool ou drogas durante o encontro. Você pode achar que o álcool relaxa as inibições e isso realmente acontece. Mas, também, desinibe a agressão, o que não é bom para esses encontros. Muitos casais criam situações para brigar quando bebem. Se você quer ter um bom senso e estar verdadeiramente presente nas conversas íntimas que você está tendo, então, não beba mais do que um copo de vinho ou de cerveja em cada encontro. Se vocês escolhem fazer os encontros em restaurantes, certifique-se se são lugares onde você pode falar um com o outro, livremente, mas também ouvir um ou outro com clareza. Se parecer perturbador ou desagradável, ter conversas importantes à noite ou enquanto come, bebe, descubra outro melhor horário e lugar onde funcione bem para vocês dois. Outro ingrediente que não pode faltar e deve levar aonde for esse encontro é o bom humor. Se você, verdadeiramente, se preocupa com o seu relacionamento e quer melhorá-lo, você vai se comprometer a ter conversas de uma forma diferente para discutir o relacionamento que eu vou sugerir aqui. Sim, os encontros são sérios e importantes, mas também é possível ser divertido, ter alegria, ser prazeroso. Para isso, inventem, criem, encontrem momentos para trazer o bom humor. E uma outra dica importante, no momento quando está sendo difícil a conversa, ajuda muito vocês lembrarem o porquê que vocês se apaixonaram. E o mais importante, lembre-se em agradecer por isso e pelas tantas outras situações boas que já viveram. Sintonize-se com a gratidão, mesmo quando estiver sendo difícil para vocês. Isso é uma chave mestra que abrirá a porta do coração de cada um de vocês. Então, agora vamos à regra. Nesses encontros, vocês vão conversar muito, mas com uma regra, que fará uma enorme diferença para lidar com as divergências. E a regra é a seguinte, demonstrar curiosidade pelo seu parceiro, pela sua parceira. Será o compromisso de permanecerem curiosos durante a conversa, ao invés da necessidade pessoal de estarem certos. Você cria um compromisso consigo mesmo, consigo mesma, em manter-se curioso, curiosa, em qualquer divergência. Ao invés de pretender estar certo, ao invés de pretender de estar certa. Por que essa regra, você deve estar perguntando? Porque quando vamos discutir algum tema, algo que está gerando conflito, brigas, desentendimentos, é muito comum discutir o assunto com uma postura que eu estou certa e você é o errado. E esse jeito cria uma tensão, uma rigidez mental sobre o ponto de vista do outro, criando uma defesa, se fechando para entender o ponto de vista do outro. Criando até lutas de poder, vamos ver quem pode mais, né? E nas entrelinhas dessa luta está o clima de que eu estou certa e você é o errado. E eu sou melhor que você porque eu penso certo. Isso é o orgulho e a obstinação de achar que sou mais ou melhor que você porque a minha forma de pensar é diferente e eu vou argumentar até te mostrar que é assim que é o certo. E essa postura gera muitas tensões, mais brigas, mais lutas, mais competições que podem até mesmo chegar a separações. Essa postura nos leva a nos afastarmos um do outro. A falta de curiosidade não permite entender o porquê a pessoa que você escolheu pensa, sente e age de uma determinada forma que é diferente de sua forma de pensar, sentir e agir. Quando perguntamos, movidos pela curiosidade de querer genuinamente conhecer mais profundamente essa pessoa, deixamos de julgar, criticar, interpretar, passamos a respeitar e compreender melhor o outro. E você pode passar o resto de sua vida demonstrando curiosidades sobre o mundo interno do seu parceiro e também sendo suficientemente corajoso, corajosa para compartilhar o seu próprio mundo interno. Com essa regra de se manter curioso, curiosa, ao invés de supor que já conhece o seu parceiro só porque compartilha a mesma cama e o mesmo espaço no guarda-roupa, faz com que a sua vida amorosa seja criada e constantemente recriada. Essa regra é fundamental mantê-la no coração e na mente, porque ajuda e regula o estado interior para ir em direção ao amor, à compreensão, aos entendimentos que obterá dessa pessoa. A dica importante é, ao invés de julgar, criticar, interpretar, você vai substituir com perguntas. Mas façam o tipo adequado de perguntas. Perguntas do tipo abertas. As perguntas tipo abertas são convites para que vocês possam se expressar. São perguntas que estimulam o surgimento de conversas mais íntimas e mais profundas. São perguntas que permitem que seu parceiro ou a sua parceira compartilhe tudo aquilo que realmente esteja acontecendo na sua mente ou no seu coração. E as respostas trarão conversas que permitirão que vocês possam entender melhor os motivos pelos quais o seu parceiro ou a sua parceira acredita naquilo que acredita, faz o que faz, é o que é. Com esse jeito de conversar, vocês criarão mais intimidade, mais conscientização e entendimentos mais profundos um do outro. Como, onde, quando vocês são iguais e como, onde e quando vocês são diferentes. E você pode estar se perguntando, mas será que essas conversas podem nos levar a brigas e dificuldades? E se não conseguimos entender corretamente o ponto de vista um do outro? Sim, isso pode acontecer. Sei o quanto é difícil para os casais que estão juntos por muito tempo discutirem os seus problemas. Porque existem dificuldades de entender um ao outro. E até dúvidas se vale a pena continuar o casamento ou não. E tudo isso é esperado, mas se vocês decidem encarar-se corajosamente com essas conversas frequentes, cara a cara, vocês ficarão cada vez mais fortalecidos, mais flexíveis e o seu casamento se tornará mais maduro e, consequentemente, saboroso. Portanto, a verdade é, ter diferenças é normal. Nossos parceiros nem sempre precisarão pensar e agir como pensamos e agimos. Será exatamente o fato de sermos diferentes é que tornará a nossa vida mais interessante, porque seria uma chatice você se casar com você mesmo. Então, as diferenças que existem entre vocês poderão enriquecer o seu relacionamento e não romper. E se puderem entender as diferenças que existem entre vocês para que possam aceitá-las, isso se torna sabedoria. E se você abordar com curiosidade o mistério que é o seu par, o seu relacionamento e a sua vida serão imensamente enriquecidos. Nesses encontros, você falará sobre o que percebe que é mais importante e necessário para o casal e, por isso, vocês vão escolher um tema e tente manter o foco no tema que desejam abordar em cada encontro. Busquem abordar um tema por vez em cada encontro. E podem ser temas como, por exemplo, sobre família, sexo, intimidade. Outro tema pode ser educação dos filhos, outros sonhos, trabalho, dinheiro, espiritualidade, confiança, abordando conflitos, lealdade, etc. São exemplos de temas que vocês podem utilizarem. Com foco no tema, mas com a regra que eu acabei de te explicar, que é ser curioso ao invés de pretender estar certo, vocês vão conversar de uma forma hábil e adequada. Então, nós vamos lá para as três habilidades necessárias para desenvolverem conversas íntimas. Elas são bem simples, mas requerem prática. Portanto, pratique-as em todos os encontros. É uma forma de adquirirem a competência de terem boas e produtivas conversas para gerarem conexões entre vocês e criarem união. Então, vamos na primeira habilidade. Coloque em palavras aquilo que você esteja sentindo em uma conversa íntima. Fiquem conectados nos sentimentos que afloram enquanto transcorrem a conversa entre vocês. É fundamental você expressar o que sente e se responsabilizar pelos seus sentimentos na discussão do relacionamento. Tente dizer assim, eu me sinto... E na sequência, escolha a palavra que expresse um sentimento. Por exemplo, eu me sinto aceita, eu me sinto compreendida, eu me sinto apreciada, eu me sinto desconsiderada, eu me sinto incompreendida, eu me sinto distante, eu me sinto próxima, abandonada, confusa, mas sempre eu me sinto envergonhada, etc. Aí são exemplos, alguns exemplos de sentimentos para você se auto-observar para identificar qual é o sentimento que está tendo enquanto conversa com a pessoa amada. Mas é somente você que pode saber o que está sentindo sobre uma situação específica ou sobre o tema que vocês escolheram para conversar e expressar em palavras. Para isso, faça essa pergunta, qual é o sentimento que eu estou tendo agora? Em seguida, fale sobre o porquê que você tem esses sentimentos. Procure por algo que cria uma possível conexão entre o sentimento que você teve e aquele histórico de sua vida que você acredita ter sido o causador do sentimento. Para fazer isso, você poderá incluir uma descrição dos eventos, dos fatos que te levaram a ter esse tal sentimento. Pode ser que você conte uma história de sua infância, ou uma observação, ou uma lembrança, ou um insight que você tenha tido em relação ao fato e o sentimento que surgiu sobre o tema que vocês estão conversando no encontro. Então, agora nós vamos para a segunda habilidade. Faça perguntas abertas ao seu parceiro durante a conversa íntima. São perguntas sobre o tema escolhido nos seus encontros semanais, que podem ser relacionados ao dinheiro, ao sexo, à confiança, a lazer, planos de futuro, filhos, espiritualidades, trabalho, etc. Então, são perguntas que ajudarão vocês se aprofundar muito mais nesses temas escolhidos. São perguntas que não dá para responder com um simples sim ou não. São perguntas que ajudarão vocês a se conhecerem melhor em relação ao tema que vocês escolheram para conversar em seus encontros. Vocês vão precisar delas até adquirir essa habilidade de fazer perguntas abertas para discutir o relacionamento. Eu vou dar alguns exemplos de perguntas abertas para vocês mais ou menos se situar como são. Do tipo assim, você pode me contar mais sobre isso? Há alguma história ou memória relacionada a isso? O que você está sentindo nesse momento? O que você precisa? Como posso te ajudar? Qual é o pior cenário para essa situação? Qual seria a sua melhor expectativa para essa situação? Como foi que tudo isso aconteceu? Imagine que você tem apenas seis meses de vida. O que seria o mais importante para você? Quais são os seus objetivos e responsabilidade nessa situação? Olha, lembra-se que isso não é um interrogatório. São algumas sugestões de perguntas abertas. Com o passar do tempo, elas vão se tornando cada vez mais naturais a você, mas tenha sempre em mãos ou na cabeça esses exemplos de perguntas ou outros tipos de perguntas abertas para levar em seus encontros, até adquirir a habilidade de fazer perguntas abertas, ok? Então agora nós vamos para a terceira e última habilidade. Habilidade que é a arte de oferecer escuta. As perguntas, elas são apenas a metade da fórmula para desenvolver a capacidade de tornar o ato de amor e bom humor a discussão do relacionamento. A outra metade da fórmula é oferecer escuta. Ouvir nem sempre é fácil para nós. Mas as conversas íntimas se tornam impossíveis se não escutamos o outro. Mostre interesse genuíno e curiosidade no que seu parceiro está dizendo. É fundamental e também muito importante escutar o que o outro está dizendo. Isso requer um tipo especial de escuta, que é aquela que acontece quando ouvimos querendo entender o outro. Uma conversa se trata de diálogo e não é apenas pressionar o botão de pausa no seu monólogo. Escutar sem julgamentos, sem nos mostrarmos defensivos e nem com desejos ocultos de refutar o que ouvimos. Dar escuta é uma ação e você precisará se comprometer com isso. Mas poderá fazê-lo se você sair da sua cabeça, se você permanecer lá dentro de si mesmo. A voz que você ouvirá ainda será a sua própria voz, jamais a voz da sua pessoa amada. Se faça presente com uma postura corporal, incline-se para a frente, faça um contato visual, não interrompa, deixe de lado o seu celular, computador ou qualquer outro aparelho. Desligue-os e no mínimo silencia-os. Quando você está presente como ouvinte, isso não significa que já sabe o que o seu parceiro vai dizer na sequência. Então, isso também é bastante importante para se manter presente. No momento em que o seu parceiro estiver falando, evite ficar pensando no que você vai dizer. Ou ficar preparando antecipadamente a sua resposta. Ao invés disso, apenas ouça. Essa será a única forma aceitável de oferecermos escuta. Simplesmente aí, presente, permanecendo atento. Permanecendo atenta. E faça perguntas, se você não entender alguma coisa, faça perguntas e ouça as respostas da pessoa amada. Lembre-se de fazer perguntas abertas, que são perguntas que abrem o coração. Faça perguntas que ajudem você a entender a pessoa que você tem na frente. E como chegar a ter uma conversa estimulante e atraente. Como ouvinte, entre em sintonia com os sentimentos do seu parceiro. Com os sentimentos da sua parceira. Auto observe se você minimiza os sentimentos dele ou dela. Ah, isso é uma bobagem. Subestimando ou tentando corrigi-lo. Ou para que se sinta melhor. Ou para animá-lo ou animá-la. Seu único objetivo é simplesmente ouvir e tentar entendê-lo. Tentar entendê-la. Só isso. Isso é a escuta. Uma grande parte da escuta é simplesmente estar presente ali. E acolher o que está escutando do outro. Isso significa que você ouvirá com a intenção de que a pessoa amada se sinta escutada e não se sinta tão sozinho. Falando sozinha. Uma maneira poderosa de estarmos presente para o seu parceiro ou a sua parceira é repetir de volta as suas próprias palavras. Tudo aquilo que você ouviu dele, que ouviu dela. E ao repetir de volta o que ouviu, você assim valida a sua comunicação. Por exemplo, se o seu parceiro acabou de descrever um problema que teve com um amigo, você poderia dizer assim. Ah, parece que você está muito chateado com o seu amigo, como ele tem sido tão exigente e crítico com você. Para mim, faz todo sentido você estar se sentindo assim. E compartilhe apenas aquilo que você tenha ouvido realmente do seu parceiro. Você apenas precisa deixar claro para o seu parceiro ou para a sua parceira que foi ouvido. É muito comum pensarmos que a pessoa que amamos deveria saber o que passa na nossa cabeça. Mas eles não sabem e o outro não está dentro da nossa cabeça. E por fim, evite julgamentos, críticas e conselhos. Não dê conselhos a menos que seu parceiro peça. Evite frases como essa. Ah, você está errado por isso e por aquilo. Ou você deveria fazer isso. Ou assim, ou assado. Evite moralizar, consertar, educar o seu parceiro. Em todas essas conversas, põe a intenção positiva de falar com respeito, compreender essa pessoa que você tem na frente e criar empatia. Esse tipo de conversa exige flexibilidade e abertura, onde cada um possa se sentir seguro e livre para compartilhar seus pensamentos, sentimentos e medos mais íntimos um com o outro. Lembre-se de que o objetivo dessas conversas não é provar que você está certo em suas crenças e que seu parceiro esteja errado. O objetivo será entender as semelhanças e as diferenças que vocês têm e criar empatia, porque nem todos veem o mundo da mesma maneira que você vê. E isso melhora a sua capacidade de aceitação. Nesses encontros com essas conversas, você se aprofundar na compreensão, no entendimento, o que faz o seu parceiro, a sua parceira ter uma reação emocional. E aprender a conhecer mais profundamente para aceitar a maneira como ele é, como ela é. E expressar a gratidão que tem um pelo outro facilita muito sintonizar com o positivo que cada um tem e oferece ao relacionamento. Nesses encontros são oportunidades para expressar tolerância, empatia e compreensão em relação ao seu parceiro durante uma conversa íntima. Esse é um trabalho importante ao fazer essa jornada juntos e priorizar o relacionamento através de conversas com frequências semanais. Sua amizade e o seu amor crescerão e um dos grandes dons do casamento, existem muitos outros, será desenvolverem a capacidade para se verem de uma forma íntima e profunda e quase nunca conseguiremos fazer com outro ser humano. Então, para terminar, incentivo vocês a reservarem um tempo agora para conversarem. Para isso, priorizem o relacionamento. Cultive a curiosidade sobre o seu parceiro, sua parceira com conversas que aprofundam através das três habilidades, que é, primeiro, identificar o sentimento e se responsabilizar pelo que sente. A segunda habilidade é fazer perguntas abertas. E a terceira é desenvolver a arte de escutar para apreciar a singularidade do seu par. E essa decisão vai determinar o seu nível de felicidade. Mas, é importante que saibam que as conversas não serão fáceis, pois nos levará a um nível de vulnerabilidade e disposição que nem sempre será confortável. Se você perceber que vocês não estão se entendendo, estão caminhando para um conflito, respire fundo. Contar até dez realmente ajuda, porque acalma os centros emocionais do cérebro. Ou então, faça uma pausa e, nessa pausa, entre em conexão com o seu eu superior, que é Deus dentro de você, ou as suas qualidades que você tem para oferecer para o relacionamento. No entanto, todos nós queremos ter um relacionamento que seja saudável e feliz, íntimo e apaixonado. E que nos permita prosperar como indivíduos, como casal e como família. Queremos colaboração, parceria e ter a certeza de que aquela pessoa estará ao nosso lado por tudo de bom e de mal que a vida nos traga. Por isso, nunca será cedo ou tarde demais para termos essas conversas. Essas conversas ajudarão o casal se aprofundarem na compreensão mútua sobre suas diferentes histórias de vida, como também as diferenças e as semelhanças que vocês trazem para o seu relacionamento amoroso. Quando praticamos continuamente como expressar o amor e como receber o amor, o relacionamento se torna emocionante e pode ser uma das maiores aventuras da vida que você poderá viver. Anote isso que é muito importante, buscar a perfeição é algo dispensável ao amor. Mas, praticar o amor através da comunicação, através de conversas será indispensável. Porque o amor é querer bem o outro e isso é muito mais que um sentimento, é uma ação, é uma prática diária que são nutridas com a intenção de se manterem em sintonia através de palavras, pequenos gestos, pequenos atos no decorrer do dia a dia que estão juntos. Aprender a amar é praticar o amor e é um ato para nos manter em sintonia e isso requer intenção, atenção e ação. Lembra quando você disse sim eu aceito e começaram a se conhecer? Isso jamais se acaba. E eu vou terminar com uma frase do Dr. Gottman, toda grande história de amor nasce para que seja uma conversa interminável. Um abraço afetuoso em cada um de vocês. E aí